Tem tanta gente que faz tanta coisa, né? Por exemplo, hoje em dia, hoje, vamos dar um exemplo. Ah, e lá é esse, eu moro sozinho, então, o que que eu faço? Não, mas não é, faz máscara? Você gosta de costurar? Tem gente que tem uma maquininha de costura, que é uma costura, fazer máscara, não doar máscara. Ah, e lá é esse, vamos, então, quanta gente hoje em dia não tá usando o seu restaurante pra fazer comida e doar pras pessoas? Sabe, sempre tem uma coisa importante e útil que você pode fazer, é só querer, é só juntar umas pessoas, juntar uns amigos, vamos fazer algo útil, vamos fazer um trabalho social, né? Vamos levar comida pra favela, vamos levar cesta básica, vamos fazer alguma coisa, vamos aplicar reiki, vamos ajudar as pessoas, qualquer coisa vai fazer, certo? Dá pra fazer, dá pra fazer, é só querer, né? Solidariedade é muito bom. Ah, eu não tenho que fazer nada nessa quarentena, o que que eu faço nessa quarentena? Faz alguma coisa útil, usa a inteligência, vamos trabalhar, tem muita coisa importante que dá pra fazer. Né?